Baby, eu juro mudar o teu mundo Deixa eu ser aquele miúdo que mexe contigo Com a tua estrutura Noutra vida a fazer o melhor Noutra vida a fazer o melhor Eu quero ser para ti o melhor homem do mundo Eu quero ser o melhor homem do mundo Minha baby, eu juro que um gajo te amo Nosso love é desde tango a tango Hoje acordei e sonhei que nós casamos Onde quiseres é onde nós vamos Lua de mel em Madrid ou Alemanha Já ia te perder apenas por um pouco Baby, agora tu és o meu foco Eu já falei com a tua mãe Também falei com teu pai Vou te levar lá pro sky Sem te beber, fico mal Eu nunca vi ninguém igual a tia Olha, baby, quando eu tô na via Tenta assim no Parama, sou barro todos os dias Porque é contigo que um dia vou casar Juro que é contigo que um dia vou casar Minha baby, eu juro que um gajo te amo Nosso love é desde tango a tango Hoje acordei e sonhei que nós casamos Onde quiseres é onde nós vamos Ai, 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 ai Não é nele, irmãs de Alemanha Lets- Eu sou Betinho, nosso love é gança Fizemos amor e no vidro fumado Quando tu fazes tudo fica calmo Tu quer segurança, deixa eu ser teu guarda Não te quero, love, sleep comigo Baby, tu é fire, teu corpo tem queda Até meus amigos só vejam poeira Minha baby, eu juro que um gajo te amo Nosso love é desde tango a tango Hoje acordar e sonhar que nós casamos Onde quiseres é onde nós vamos Lua de mel em Madrid, Alemanha Nosso love é gança Ya, 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 ya Ya você acuera Até o sol Todo limpo